Alguém me disse Conheço bem tuas promessas Outras ouvi iguais a essas Esse teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa que te vejam Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vais beijar Como eu vencei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Ou é que tu mudes Ou é que tu mudes Pouco me importa que te vejam tantas vezes E que tu mudes de paixão todos os meses Se vais beijar como eu vencei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei